Let's go, man. Armidrag, hein? Engraçado. Dominar o centro, Pedro. Olha essas esgrimas aí, hein? Não deixa. Vai pro centro. Não deixa, não deixa. Olha o body control. Não deixa. Isso, boa. Dois pontos só. Ô, Pedro, só dois. Você tem que ir pras costas, meu filho. Bora, submersão aí, Pedro. Vai, 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 vem. Vai, 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 vai. Ó, body control. Não, perna, não. Bora, Pedro. Bora, control, Pedro. Atravessa. Boa. É o dois e um, Pedro. Não deixa, não deixa, não deixa. Volta pro centro. Isso. Trinta segundos, Pedro. Cuidado. Não, 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 não. Isso. Tá dando trabalho, tá dando trabalho. Ele não tá gostando, não. Bora, ô, bora, control aí, ó. Com o braço e tudo. Você é forte. Boa. Boa. Vem cá, Pedro. Tá dando bastante. Eu sei, tá fazendo uma força do caramba. Põe aqui. Muito bom, moleque. Tá gostando não, tá ruim pra ele. Tá dando pra caramba. Eu sei. Olha só. Eu sei, não tem problema, mas vai tentando ali, tá bom? Você é mais baixo que ele, tem que ir no body control mesmo, tá bom? Peraí, peraí, peraí. É uma dilúcia tirada por aí. Não deixa, Pedro. Não deixa. Não deixa. É isso. Não, não. Ó o sirão. Boa. Não deixa, Pedro. Espalha. Fica por cima. Fica por cima, Pedro. Boa. Boa. Boa.